Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei exatamente que hora você está assistindo, mas nós estamos aqui com mais um Sábado Som, aos sábados, às três horas da tarde, aqui no canal Arte ao Vivo. E hoje nós vamos ter gente da América e da África, da América do Norte, da América do Sul e da África. Vamos receber, então, Missing Persons, Luiz Alberto Espineta e Sanra Arquestra, no Sábado Som. Música 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 Bom, a primeira banda de hoje é o Missing Persons. Nós vamos ouvir e ver a música Mental Rap Scots, que é o comecinho do show do Missing Persons, no US Festival de 1983. O US Festival aconteceu, tem duas edições lendárias, em 1982 e 1983, festival onde se apresentaram o David Bowie, Pretenders, U2, Oing Boing, Wall of Wudu. Foram três dias em 1982 e quatro dias em 1983. Três integrantes do Missing Persons já vinham da banda do Frank Zappa, o sensacional baterista Terry Bozio, a Dale Bozio, que era naquela época casada com o Terry Bozio, e cujo casamento durou de 1979 até 1986 e mais ou menos coincide com o tempo de sobrevivência da própria banda. O primeiro, o começo da banda se dá, na verdade, em 1980, ou seja, um ano depois que Dale e Terry se juntaram. E aí também eles chamaram o Warren Cucurulo, que era o guitarrista também do Frank Zappa, ou seja, três integrantes foram para o Missing Persons e levaram algumas das características, querendo fazer um som dos anos 80, mas também com algumas características do Frank Zappa, a dissonância, a complexidade de ritmo e assim por diante. E aí, além desses, os membros mais comuns foram o Patrick O'Hara no baixo e o Chuck Wilde nos teclados. No show que a gente está vendo aqui, tem mais um tecladista também. A banda teve vários contratados músicos de estúdio que participaram das gravações. A relação com o Terry, como eu disse, Terry Bozio e Dale Bozio durou até 1982, perdão, durou até 1986, mas em 1982 eles estavam muito bem, gravaram, assinaram com a Capitol Records, fizeram algumas, tiveram algumas músicas de sucesso, como Walking in LA, que a gente não vai ver aqui, mas que tem aí no YouTube e tem também na nossa playlist aí, depois vocês podem assistir. Fizeram também Windows, acho que é isso, Words, Words, não Windows, Words, que é uma outra música também que fez muito sucesso deles, e até chegaram a fazer um cover de The Doors, Hello, I Love, mas só conseguiram ser número um na parada de Los Angeles em 1980, justo com essa música que a gente vai ver aqui, que é justamente o começo do show deles. E eu gosto desse início, isso é uma característica desse programa de Sábado e Sábado e Sábado, é que nós vamos ter aqui alguns inícios de shows, algumas situações de show que também são de início de show, ou pelo menos agora com Missing Persons, depois a gente vai voltar a isso com o Sam Ra. Então, fica com vocês agora, Missing Persons, Mental Rapscott, U.S. Festival, 1983. U.S. Festival, Festival, U.S. Festival, U.S. Festival, U.S. Festival, Check. Tomas! Check, no two. I want an outlaw. Yes. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. chamavam naquela época Cabeludos, na Argentina, razão pela qual, inclusive, esse festival que ficou com o Barrock, que era B.A. Rock, Buenos Aires Rock, que foi chamado Woodstock Portenho, a primeira edição dele de 1970 durou cinco dias, esse festival era produzido por um cara que dá entrevistas, inclusive, num outro documentado sobre B.A. Rock, mas aparece também no Jovem, tem entrevistas deles atualmente, há documentários deles atualmente também no YouTube, e ele aparece jovem lá no documentário de 1972, e ele era o proprietário, quer dizer, o promotor do festival era uma revista chamada Pelo, que também nós conhecemos aqui, e era uma razão de aproximação entre nós que vivíamos já, sobre o regime militar, bastante feroz durante os anos 70, e esses jovens que estavam lá na Argentina que também enfrentavam o mesmo problema, serem parados na rua por causa do cabelo grande, coisas assim. Bom, como eu disse anteriormente, as bandas principais que estão aí nesse panorama argentino, que foram, inclusive, objetos de matérias, a gente morria de inveja dos argentinos, porque eles tinham acesso a instrumentos importados, que era uma coisa muito difícil aqui no Brasil, e ao que nos parecia lá, era muito mais barato adquirir esses instrumentos. Os principais nomes dessa onda, primeiro no final dos anos 60, talvez a banda mais popular, a banda mais conhecida de rock, havia muitas outras de música pop, mas de rock na Argentina era, sem dúvida nenhuma, o Almendra. O Almendra foi a primeira banda também do Luiz Alberto Spinetta, que é conhecido como El Flaco, lá, não sei tu, tinha esse apelido porque ele era muito magrinho, e ele é uma espécie de guitar hero da história do rock argentino, falecido muito cedo, e uma figura que é da geração anterior, a geração depois de Fito Paz, Charlie Garcia e todos que virão depois. E uma referência absolutamente incontestável para todos. Não há, é uma unanimidade a figura do Luiz Alberto Spinetta e da centralidade dele dentro do rock argentino, inclusive da tradução que ele faz muito peculiar das influências que ele recebe de Jimi Hendrix, enfim, de todo o contexto do rock americano do norte, e europeu, inglês principalmente. Depois da Almendra vem o Pescado Rabioso, que é uma banda que dura de 1972 a 1974, o disco que eu me lembro que tinha lá na casa do Guilherme era o Pescado Rabioso 2, que tinha até um livreto, um livreto com poemas e tudo, o que também era uma coisa que nos atraía, porque também tínhamos interesse por poesia e tudo isso, e esse Pescado Rabioso 2 é justamente Luiz Alberto Spinetta nas guitarras, Oswaldo Becon, Francisco, 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 acho, Francisco, no baixo, Black Almeida, na bateria, que depois também foi substituído por David Leon, e que aparece também nesse documentário aí, mas não no clipe que nós vamos ver. Eu não tenho a formação do clipe que nós vamos ver, porque aí já é o trabalho solo de Spinetta. com o Almendra, Spinetta tinha emplacado um grande sucesso que era Muchacha Orso e Papier, que pode ser encontrado aqui também, pode ser ouvido, e com o Pescado Rabioso talvez a música que mais tenha ficado conhecida justamente é o que a gente vai ver hoje no programa Badin e Companhia de 1988, que é a música Ana no Duerme. Então, com a indicação de que vocês procurem aqui o documentário Hasta que se ponga no solo, para vocês entenderem um pouquinho mais do universo do rock argentino dos anos 70, vamos ouvir com o Luiz Alberto Spinetta, gravação de 1988 ao vivo, no programa Badin e Companhia Ana no Duerme. Ana no Duerme Es perdida Sola en su cuarto Ana quiere jugar Sobre el albu Toca su sombra Cuenta las luces E aí 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 Uma última observação agora que a gente já assistiu o clipe do Luiz Alberto Spinetta é que uma curiosidade, na verdade, é que quando eu vi o Asta que se põe o sol, do B.A. Rock, aparece lá uma banda misteriosa e talvez a banda mais pesada que aparece lá, que é justamente Billy Bond e La Pesada. E aí 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 E aí